É briga séria, é briga de cachorro grande, é histórico, é histórico esse jogo, é histórico Gilson Ricardo ganhou, Bruno Luiz Carlos Alborguete Bruno Luiz Carlos Alborguete, Rodolfo ganhou mas a bola é do Wendel, devolveu do Bruno Luiz Carlos Alborguete Falta do Rodolfo, o Zeca vai cobrar a falta de novo Dessa vez é o Bruno Luiz Carlos Alborguete, o Vitor vai também O Vitor pegou a bola, o Vitor vai fazer questão de fazer a cobrança Dois, não, tá um a um, é muita história esse jogo Esse jogo a gente não sabe o que vai acontecer O Roma vai cobrar com a falta com o Vitor E o juiz autoriza Ainda não autorizou O Hélio Dias entrou, o Helinho Dias no lugar do Bruno Luiz Carlos Alborguete Helinho Dias, categoria, sabe jogar, o Hélio Dias sabe jogar E o Vitor, cobrou a falta mas foi pra fora Aí o Hélio Dias, da categoria do Helinho Dias Ele que sabe jogar, que tem categoria E a tiro de meta, os outros jogadores também, todos tem categoria Todos, grandes craques estão jogando aqui O Fabinho também, grande figura O Fabinho que tá sendo provocado até pelos times que já jogaram Tem gente do Manchester City também da torcida ali Estão torcendo pro Roma vencer o jogo Estão gritando o nome dos jogadores do Roma O pessoal do Cobrelo já tava explicitamente torcendo Do Manchester City tem alguns jogadores do Manchester City ali conversando Mas, do lado do pessoal do Cobrelo, conversando com eles Mas, aí é com Deus Deus é que decide Vamos ver o que vai acontecer aí Fabinho vai pra cobrança Estamos aqui na rua Cone de Bovins, ao norte do Rio de Janeiro Comando do diretor responsável da Rede Globo, Mário Vasconcelos E diretor de jornalismo da Rede Globo, Isabela Farias O melhor futebol do mundo do show do esporte Fabinho vai pra cobrança Fabiano, segura Segurou bem Pé de calma E lá vai Wendel Fabiano joga em Wendel Wendel errou Errou, mas não acertou Sebastião O autor do gol do Roma Arrou, Wagner Wagner Deixou no Francisco O super-herói do Porto O goleiro super-herói Mas, aí no nervosismo O Fabrício O Fabrício, não O Francisco acabou jogando na grade E o Ramon Tá no time do Porto No lugar do Rodolfo Ramon Ramon tá no time do Porto Ramon já tá jogando Foi substituição do Porto Ramon É... Já tá jogando Rodolfo Foi substituído E o Roma vai jogar com Wendel O primeiro tempo tá terminando Tá um a um É briga de cachorro grande É briga de... É briga séria O João voltou No time do Roma O Zerka foi substituído E continua o jogo Rodrigo Carrara O Gilson Ricardo Tiro de meta Tiro de meta Tá aí o Hélio Dias Passando a categoria Sabe jogar Tem estrela Esse cara tem estrela E é tiro de meta Francisco vai sair jogando Tá terminando o primeiro tempo Francisco também sabe jogar Francisco tem estrela Também ajudou O Porto a chegar à final Fabinho tentou ganhar Mas o Ramon tá reclamando Do ataque do Porto Mas a bola é do Iago Contra o Wagner O Iago segura Wendel Bernardo na marcação Elinho Dias Em Wendel Wendel em... Fabinho na marcação A briga séria Elinho Dias Wagner Robert Ganhou do Hélio Falta do Elinho Dias Robert joga em Bernardo Bernardo Continua o jogo O juiz mandou vantagem Parou Ih, deu o cartão Cartão amarelo para Wendel Cartão amarelo para Wendel Wendel fez a... Fez a... Acabou indo em cima Do Bernardo Acabou Tomando o cartão amarelo Fabiano Mas aí Fabiano Chuta pra longe Deu a volta o campo inteiro Tiro de meta Francisco vai sair jogando O goleiro super-herói O super-Francisco vai sair jogando O super-herói do Porto Ele Olha aí Pedro Falta Falta do Elinho Dias Em cima do Pedro Carvalho Pedro Carvalho Tá uma briga Tá uma briga por enquanto Graças a Deus a briga é pelo título Graças a Deus os jogadores Já tiveram alguns cartões amarelos Para o Fabinho Para o jogador do Roma O Wendel Também tomou o cartão amarelo Foi o Iago Também tomou o cartão amarelo E o Rodol Com os cartões do jogo Quem vai fazer a cobrança É o Ramon O Robert se afastou É o Ramon que vai fazer a cobrança O juiz autorizou Ramon Não deixou no Robert Fez a jogada Ensaiou Desviou o corner O Iago tocou por último Corner para o time do Porto Foi jogada ensaiada Ensaiou Na hora da cobrança Da volta Conseguiram o corner O Porto Fazer a cobrança Com o Gabriel Bernardo Cabeceou Tiro de meta Tiro de meta Vai ser cobrado Pelo Vitor 1x1 Até o último segundo Vai ser Lá e cá Esse jogo é emocionante Sebastião Bola tocou por último No Ramon É do Roma Essa jogada E o Elinho Dias Já cobrou o lateral Tá aí o Elinho Dias Esse tem categoria Rodrigo Carrara Gilson Ricardo Esse também tem estrela Jorge Henrique Robert ganhou do Jorge Henrique Bernardo Esse também sabe jogar Esse também tem estrela Bernardo Lançou Robert Fabiano Aceitou BOOOOOOOL GOOOOOOOL 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 GOOOOOWOL GOOOOOOOL O Porto volta a viga na frente O Bernardo teve estrela Lançou o Robert Que deu um toque na saída Do Fabiano Que ficou para trás E na hora que tentou voltar Já era tarde A bola entrou E o Porto volta a viga na frente 2x1 Cartão amarelo para o Robert O Robert fez o gol Mas o juiz deu a falta do Robert Em cima do Iago O Iago Sobre a falta A falta vai ser cobrada pelo Elinho Dias Elinho Dias levantou Iago O Iago já voltou Mas a cara do gol Ele tentou fazer o gol Mas não Acabou pegando mal na bola Tiro de meta para o Porto Porto na frente Gols de Pedro Carvalho e Robert Sebastião fez o gol do Roma 2x1 Porto A briga é séria A briga é séria 2x1 Jorge Henrique ficou para trás O Bernardo Teve estrela Lançou o Robert O Fabiano acabou O Fabiano acabou Acabou No desespero O Fabiano acabou Tendo Um momento de desespero E acabou sofrendo o gol O Porto vai ganhando 2x1 Fabiano sai jogando Jorge Henrique contra o Galã Jorge Henrique quase perdeu para o Gabriel Jorge Henrique toca a bola Só está 2x1 para o Porto Pedro Carvalho e Robert Fizeram os gols O Roma Sebastião fez o gol Nada está decidido Nada está decidido É briga séria Está terminando o primeiro tempo Porto Porto vencendo 2x1 Rodrigo Carrara O Gilson Ricardo E termina Termina o primeiro tempo Termina o primeiro tempo Porto 2x1 Mas que jogo É esse É um jogo Disputadíssimo Um jogo emocionante Os dois times estão brigando Pelo título 2x1 para o time do Porto O goleiro Fabiano Está conversando com o árbitro Vamos para o comercial Vamos para o intervalo Os jogadores estão Conversando E daqui a pouco Está aí o Elinho Dias Está aí o Elinho Está aí o Elinho Mandando um abraço para a galera 2x1 O time do Porto O Robert fez o gol Vamos fazer o seguinte Vamos para o break Vamos tomar um refresco De maracujá Uma água mineral Certo? E vamos Tomamos depois Do break comercial Com a continuidade Do show de artistas Com o segundo tempo E o bicho vai pegar Voltamos depois do break